Fala galera tutodons na área aqui é o JuSubZero trazendo aí mais uma videoaula na videoaula de hoje estarei mostrando para vocês a como organizar uma lista de e-mails está totalmente desorganizada como essa aqui muitos e-mails essa ferramenta que estou trazendo aqui é fundamental para quem trabalha com e-mail marketing veja que tem uma lista completa com vários e-mails só que ela está totalmente desorganizado com e-mail seguido do outro para estar fazendo isso vou utilizar a ferramenta e-mail status o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora ao abrir o programa a primeira tela inicial é essa vamos dar um clique no botão que sempre tem o símbolo do e-mail ele vai carregar o programa lembrando que o seu provavelmente vai vir todo o inglês basta vir na engrenagem aqui em cima em linguagem escolher o português do brasil caso queira aqui também do lado na tvzinha aqui ó nós temos opções de skin então podemos mudar totalmente a cara do programa também só é então ele tem algumas ferramentas interessantes uma delas é buscar e-mails na internet deixe na tela inicial é que você vai colocar o website mas isso não é que o mundo está ensinando hoje vamos vir aqui ó vem aqui nessa última opção e cheio local em seguida dá um clique em fecheio selecionar fecheio se eu tiver em português aqui você vai procurar sua lista de e-mails no meu caso já está aqui deixe esteja o próximo passo é dar um clique em pesquisar ele vai organizar um detalhe desse programa que ele vai remover os e-mails duplicados aqui embaixo já está tá tá vendo ele começou uma montagem beleza você pode esperar totalmente essa contagem ou a hora que quiser você pode simplesmente dar um clique no botão stop eu vou parar aqui não vou esperar até o fim não vai demorar um pouco mais de vida vou parar agora eu vou salvar o celular guardar e-mails logo depois eu vou escolher essas duas opções texto e o ex vou salvar em arquivo de texto aqui ó essa parte é interessante também caso que você pode deixar o e-mail salvo o nome salvo no e-mail caso ele tenha beleza essa opção embaixo que é relevante é outras coisas é outras informações do e-mail nome e sobrenome então tem tudo aqui nessa última opção não é interessante relevante pra gente vamos deixar a opção e-mail marcado dá um clique em próximo seleciona a área de hoje deseja salvar coloco o nome então sempre ele vai começar a exportar os todos os dados pode acabar pode finalizar o programa e abrir sua lista de e-mail que vai estar bem organizada agora ferramenta interessante lembrando mais uma vez que o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo aí no youtube então é isso aí se gostou do vídeo deixa o like caso que inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui